Jair Bolsonaro volta da Arábia Saudita hoje, chega ao Brasil nessa madrugada. Ontem o presidente declarou ter afinidades com o príncipe herdeiro do país, Mohamed Bin Salman, acusado pela ONU de estar envolvido no assassinato e esquartejamento de um jornalista. Hoje pela manhã, na Arábia Saudita, madrugada aqui no Brasil, Bolsonaro fez um discurso de improviso a investidores sauditas e abriu a sua fala dizendo que se sentiu, abre aspas, quase irmão do príncipe saudita. Quais os significados disso? Para fazer um balanço dessa viagem de Bolsonaro à Ásia e Oriente Médio, nós conversamos agora com o professor Lejen Mirhan. Olá professor, bem-vindo. Oi, olá Thalita. Muito bom falar com vocês de novo. Muito bom. E com um tema que envolve o mundo árabe. Exatamente, eu quero que você dê o seu parecer para a gente em relação ao que foi essa viagem e principalmente sobre essa aproximação com o príncipe da Arábia Saudita. Então, primeiro assim, ele escolheu os três países que têm as, digamos assim, as piores monarquias feudais do mundo árabe. Ali no Golfo são nove monarquias, todas são feudais, todas são de extrema direita. A Arábia Saudita não tem parlamento, não tem partido funcionando, não tem condição. A condição da Arábia Saudita é o Alcorão, é um estado altamente teocrático. Então, ele já escolhe um roteiro, eu nunca posso deixar de registrar comparando diplomacias. O presidente Lula, em diplomacia internacional, você não precisa falar assim, eu sou contra os Estados Unidos. Você toma certas atitudes, qual foi o primeiro país e a primeira capital que o presidente Lula escolheu no dia 3 de dezembro de 2003 para desembarcar, Damasco, na Síria. E Damasco, até hoje, não saiu da lista da Síria dos países que financiam o terrorismo. E quais as três cidades que o Bolsonaro escolhe para visitar? Emirados, o Catar e a Arábia Saudita. Isso ele manda recado para o mundo, esse amor que ele teve, está tendo com esse príncipe Mohamed ibn Salman, que é o herdeiro daquela monarquia petrodólar feudal, quase fascista. Esse cara é acusado de ter autorizado o assassinato de um jornalista mundialmente conhecido, o Jamal Khashoggi, que ele entrou no consulado saudita, na cidade de Istambul, na Turquia, tudo registrado, as câmaras, nunca mais saiu. Ele foi picado e seu corpo foi dissolvido em ácido. Este príncipe que o Bolsonaro está enamorado dele, ele é um grande financiador da extrema direita no mundo inteiro. Então, se você quiser, eu posso comentar, assim, numa frase, o significado dessa viagem. Um fracasso retumbante. Porque não trouxe nada para o Brasil. Na verdade, ele decide fazer essa viagem, porque estava muito mal a posição do Brasil na diplomacia internacional. O Brasil hoje é um anão diplomático. Por quê? Aquela coisa de transferir a embaixada do Brasil, de Tel Aviv, para Jerusalém, que não foi efetivada, pegou muito mal entre os árabes. Então, ele precisava dar uma amenizada. Ele não tem amor nenhum pelos árabes. Ele é judeu, ele é cristão sionista, que é talvez um pior tipo de sionista, que é o sionista judaico, o sionista político judaico. Ele é um cristão sionista. Ele defende, inclusive, que todos os judeus retornem para a Palestina e tirar os palestinos da sua própria terra. Então, essa é a concepção dele hoje. Então, nós aí devemos fazer uma crítica. Ele está batendo no peito que conseguiu 10 bilhões de dólares. Isso é trocado, é esmola da Arábia Saudita. O Trump, numa das viagens que fez lá, e ele já fez várias, ele arrancou 300 bilhões de dólares da monarquia saudita. Então, não há qualquer Câmara de Comércio. Essa que fica na Vila Paulista, Câmara de Comércio Árabe Brasil, CCAB, essa Câmara faz um, fecha um acordo desse tipo. No Emirados Árabes, que foi o primeiro lugar, ele não foi recebido sequer pelo Emir. Então, o que eu consultei o mundo árabe, consultei amigos libaneses para falar aqui com... O meu árabe não é suficiente para fazer a leitura dos jornais em árabe. Mas, olha, a mídia do mundo árabe quase que ignorou. É como se estivesse recebendo um país, uma republiqueta de bananas. Então, não deu nenhuma repercussão lá no mundo árabe. Puxa vida, é interessante essa leitura que eu realmente não tinha visto em outros lugares. Então, é bastante interessante você trazer essa outra visão, essa outra leitura sobre o que foi essa viagem. Olha, só uma... Inclusive, um serviço. Na próxima sexta-feira, dia 1º de novembro, o professor Lehen Mirhan vai lançar três novos livros pela editora à parte. Um livro sobre eleições no Brasil, outro de geopolítica mundial e um terceiro sobre a história da Palestina. Esse evento vai acontecer na sede nacional do PCdoB, no Saguão, na Livraria Anitta Garibaldi, que fica na Rua Rego Freitas, 192, na Vila Buarque. E os livros podem ser adquiridos também pela loja virtual da editora, que é a parteeditora.com.br. É isso, não é, professor? É isso, por falta de lançar um livro, eu vou lançar três de uma vez só. São o 11º, o 12º e o 13º livro, né? Dos meus 13 livros, quatro são de sociologia e nove de política internacional. Então, assim, para concluir, eu sei que você está com o horário esgotado, Bolsonaro conseguiu fazer o Brasil desaparecer do cenário político internacional. Mesmo essas monarquias que ele visitou, sendo órbitas de influência, protetorados dos Estados Unidos, ninguém gosta de saber que um país potência como o Brasil, que foi até outro dia, é subserviente aos Estados Unidos. Então, ele foi quase que ignorado pela mídia do mundo árabe, né? O mundo árabe, mesmo a maioria dos países sendo amigo dos Estados Unidos, eles veem o Brasil hoje para falar com o Bolsonaro o quê? Se eles falam direto com o Trump, né? Então, não teve nenhum ganho para o nosso Brasil, né? Foi uma tentativa muito rasa, assim, não conseguiu o objetivo de marketing. Eu poderia reduzir uma frase. Um fracasso retumbante total essa viagem. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Ou então, faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.